E aí, mano, o que que tá rolando, né, mano? Cadê o Bob? Uma fuga em massa, o Pepeu tá comandando. Cadê a moçada, Charo, Mor, Malia, Kate, Baden? Homenagem à turma do One. Quebraram tudo, vamos lá. Só um marido. Menos cones. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.